Música E desde então se lembro sem olhar É só para recolhar Que lá no baile não havia outro igual Eu ia para o bar De ver e suspirar Pensar que tanto a loucura e a cama do amor Bati o coração, mais forte que a canção Filma, salva Senti uma aflição, dizer que sim, que não Filma, salva E desde então se lembro sem olhar É só para recordar Os 15 anos em o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Por lá na ternura tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender E a vida passa Mas o homem se regala sempre assim E a salva só para mim E se tem um excelente o seu olhar É só para recordar Os 15 anos em o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender O da ternura tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender E a vida passa Mas o homem se regala sempre assim E a salva só para mim 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 E a salva só para mim